Nas ruas de Caracas ficaram apenas cartazes dos dois principais candidatos à presidência, Hugo Chaves e Henrique Capriles. A campanha eleitoral foi encerrada e o clima nas ruas é tranquilo. Para os venezuelanos, o sistema eleitoral é seguro e garante o voto secreto feito em urnas eletrônicas. A secretária Arnides Ramos afirma que todo o processo eleitoral é transparente e que a Venezuela é um país livre. Este policial aposentado conta que a identificação digital e o voto, que além de ser na urna eletrônica, também é impresso, garantem a eficiência do sistema. Ele afirma que o voto é 100% secreto e que não há como ter fraude. A maioria das pesquisas tem mostrado que o atual presidente venezuelano, Hugo Chaves, está na frente de Henrique Capriles, o candidato da oposição. Na Venezuela, não há segundo turno para as eleições. Legenda Adriana Zanotto